Hoje eu tava tão linda, mas nem tava se sentindo assim Hoje eu rolo várias fitas, vou te tratar com carinho Fiz o correio do BK, pulei com a traca depois Hoje pego mais de 10, hoje fica tudo doce Disse que tava de fase, hoje então vamos zerar Fica de boa, princesa, pipa de resgatar Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Você na cama, vários hits Do nada pedindo pente Meu arsenal tá na bala Gostoso e contato na cara Trepado e quitado de praga Balança e bumbum de pulança Jogando demais nunca canse Dá-te o que nem quero distância Deu-se na regia lavasse Nós malandrovo que voque Morde que ser preto roxo Botando e tirando no loop Os vizinhos botam nós no mute Sou Fabrizio Netflix 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 Sabe que pode confiar Seu colo é tono pra sentar Seus braços me rolam todinha No movimento me sinto quentinha Gosto de quando me toca Gosto de quando me ajeita Se eu tô de costas me abraça Me encaixa nas pernas e me beija Me trato feito uma princesa Ou não existe ou não vale nada Safado e nem tá na cara Pede bênção pra moeda pro barba Perigoso ele é de leão Bota forte a peça Dona onça tá no seu colchão Os vizinhos tão achando que é treta Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Bora tomar um banzinho Pode descansar um pouquinho Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Pô Pode descansar um pouquinho Antes que nós só faz mais um mini Difícil esquecer a nossa vez Diferente de todos os ex Tá chegando o carnaval Vamo ter que pular a nossa vez Acaba que sempre repete Acaba que hoje eu nem te vi Acaba que hoje eu tava na bad Afim de trombar por aí Vê seu sorriso de canto Tô doida pra dar pra você Tá merecendo demais robô Boa cena toda pra você Ele carrega minha bolsa Ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro Não tira calcinha só reda de lado Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Por cima viagem em mim Eu vou sentar com carinho Sou Fabrizio Netflix Sou Fabrizio Netflix Por cima viagem em mim Pode descansar um pouquinho Eu vou sentar com carinho Eu vou sentar com carinho Se憑 com carinho Estimante com carinho